Tio Aralte, como é que o senhor está? Estou bem, Vinícius, graças a Deus, Vinícius, estando com Deus está bem, né? São vitoriosos. É, tio. E depois, o que o senhor achou da festa do glorioso, tem Santo Amaro, padroeiro de Jaboetanos Guararapes? É uma festa muito tradicional, né, Vinícius? Agora, esse santo eu não conheço, não, Vinícius. Você sabe, eu quero que você fale um pouquinho para mim, que eu estou fora desse santo. Não, Geraldo, eu não sei muito bem, não. Mas a única coisa que eu sei é que ele é padroeiro de Jaboetanos Guararapes. Ah, isso aí eu sei também. Ah, isso eu sei. Entendeu? Então, nós vamos falar, tem o VT, que nós temos, e o que acontece? Por isso que vai rolando, tem o VT, nós vamos já parando sobre a festa de Nossa dos Impossíveis, a padroeira de pombos. Já Nossa dos Impossíveis, né, Vinícius? Ô, 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 agora não. Vamos lá rolar o VT, depois a gente comenta com ela, certo? Próxima missa da festa da paróquia de Santo Amaro, em Jaboetão dos Guararapes. No feriado municipal, o povo foi à igreja para louvar o padroeiro e ouvir o arcebispo, Dom Fernando Saburido. A segurança e a saúde de todos basearam o tema da festa, que foi, movidos pela fé de Santo Amaro, vamos semear esperança e agir pelo bem comum. É uma grande alegria estarmos celebrando Santo Amaro, apesar da pandemia. A festa aconteceu tranquilamente, respeitando os protocolos. E Santo Amaro é apresentado como um modelo de vida cristã. Dada a grandiosidade da festa, aproveitamos a oportunidade para agradecer a Deus, através de Santo Amaro, os avanços do combate à pandemia, especialmente estimular as pessoas para que valorizem a vacina, que é uma bênção de Deus para todos nós. Infelizmente, pessoas contestam a vacina, questionam essa graça que está nos chegando. Precisamos receber a vacina com amor, nos vacinarmos e nos ajudarmos e ajudar a comunidade. Então, que essa festa nos sirva também para nos conscientizarmos da nossa responsabilidade para com o outro. Em 423 anos de festa, foi a primeira vez que não houve processão para evitar aglomeração na pandemia. A paróquia, então, realizou uma carreata com a imagem do Santo Padroeiro. Também os padroeiros das comunidades paroquiais foram lembrados. Há cenos, orações, fogos, uma grande festa para Santo Amaro, como a cidade jamais viu. Diferentemente dos outros anos, mas nem por isso deixamos de celebrar todas as noites. E uma particularidade, aproveitamos muito mais dos temas, pois um grupo mais reduzido, isso facilitou que a mensagem da palavra pudesse ser direcionada a todos os corações. Em tempo de pandemia, seguindo o exemplo de Santo Amaro, semeando a esperança e a paz. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão. O senhor viu como foi o ITUVT, mas nós agora vamos falar sobre Nossa Senhora dos Impossíveis, a Padroeira de Pombos, aonde quem dirige lá é Padre Rubis, um que antes era daqui, né? Falei mais sobre as obras de Padre Rubis e também um pouquinho que o senhor sabe sobre a Paróquia de Pombos. Eu sei mais Padre Rubis, né? Padre Rubis passou aqui 30 anos aqui no Livramento, né? E também era pálculo aqui, como é? Padre do nosso Adoam Padre, né? Toda essa redondeza aqui, que é Jardim Piranga, Mário Bezerra, ele pegava esses bairros aqui, né? Aí eu sei um pouco de Padre Rubis, né? Padre Rubis passou 30 anos aqui, né, Vinícius? Foi um bom Padre, foi um bom trabalho, o turma gostava muito dele. Quer dizer, foi um Padre querido, né? Um Padre que deixou saudado, né, Vinícius? Ou seja, um Padre que todo mundo queria que ele voltasse. É verdade, é verdade. É um Padre que deixou saudado, né, Vinícius? Mas o senhor acha que a gente está tendo uma boa administração lá na Paróquia dos Impossíveis? Tá, Vinícius, que eu conheço muita gente lá de Pombos, eu nunca vi ninguém falar mal dele, né? Só fala de bem, quer dizer que ele está sendo um bom Padre, né? E a missão dele lá é grande, né, Vinícius? Porque ele tomou conta de muitas igrejas, porque você vê Pombo, eu acho que Pombo tem uns 40 mil habitantes. E só tem somente um Padre. Quer dizer que a missão dele é muito grande. Tinha um Padre, aquele Padre que morreu, que ajudava ele. Foi Fernando. Pronto, o Padre Fernando ia ajudar ele. Agora eu não sei se tem outros Padres lá ajudando ele, eu não sei como é que ele está por lá, né, Vinícius? Eu vou fazer assim, então eu vou colocar, tem a foto, tem do Padre Fernando. Pronto, ótima ideia. Tem o teu lado aqui. Pronto. E nós vamos fazer um minuto de sem silêncio, peraí. Amém. Amém, Tirada. Amém. Então, sobre isso ainda, né, pegando o embalo, é... Nossa, só dois impossíveis, né? Nossa, os impossíveis. Eu fiquei sabendo que o tema dela, porque se chama impossíveis. Eu acho que o senhor vai até poder explicar, porque já está no próprio nome dela. Explique aí, por favor. Cada dia você está mais sabido, viu? Que só a palavra já está dizendo tudo. Nossa, o impossível. Quer dizer que ela resolve os nossos impossíveis. Aquilo que a gente não pode resolver, ela resolve por nós, né? Porque muita gente não entende, né? Tem Nossa, só dois impossíveis. Nossa, só dois impossíveis. Nossa, só dois impossíveis. Nossa, só dois impossíveis. Amparo. Nossa, só dois amparo. O povo não entende. Livramento. Isso é tipo... Isso é tipo... Porque é dado a ela. Feito Nossa Senhora Aparecida. Pronto. Olha só. Vamos dar. Nossa, só dois impossíveis, porque... Tem uma bela explicação para eles. Se tu for para a igreja, tu vai ser chamado como fiel. É. Se tu for para um supermercado, serás chamado de... Criente. É. Se tu for para a tua casa, tu serás chamado de dono. E se tu for para a casa de outra pessoa, convidado. Ou seja, em cada lugar que você vai, você recebe um título. A mesma coisa é ter a mamãe de Deus. Se ela veio para o amparo, recebe nós. A história do amparo. Falou melhor do que ele. E por igreja. Falou melhor do que ele. Pronto. Viste e veste. Pronto. Se tu for padre, tu vai ser. Muita gente não entende. Mas tudo é que é dado a ela. Nossa Senhora Desaltadora dos Nordes. Nossa Senhora dos Impossíveis, porque resolve nosso impossível. Nossa Senhora Desaltadora dos Nordes, que resolve nossos problemas. Tem a Imaculata e Conceição. Tem a Nossa Senhora de Fátima, que foi de Portugal. Tem a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a Nossa Senhora do México. E também tem a Nossa Senhora de Maragandal. Pronto. Cada um é um título que o povo dá a ela, né, Vinícius? É, tio. Agora, bora rodar agora o VT. Para todo mundo ver. Bora. A paróquia Nossa Senhora dos Impossíveis, no município de Pombos, em Pernambuco, vive o novenário da Padroeira. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, presidiu missa nesta quinta-feira à noite, concelebrada pelo pároco, o padre Rubem Soares, e pelo padre Hélder da Paixão. O Evangelho da Anunciação em São Lucas, conclui com a palavra, para Deus nada é impossível. E estamos aqui, numa paróquia dedicada à Nossa Senhora dos Impossíveis. É um título raro de Nossa Senhora. Aqui no Nordeste, temos apenas duas igrejas dedicadas à Nossa Senhora dos Impossíveis. Uma delas está aqui em Pombos. E como Nossa Senhora é querida, que é venerada, sob esse título. É um título que fortalece a comunidade, mostrando que, de fato, tudo é possível quando nós estamos comprometidos com o Senhor, comprometidos com o Evangelho. Na humilha de Dom Fernando, o incentivo é imitar as atitudes de Maria, confiança no Senhor, disponibilidade e serviço. A paróquia realiza a festa há 146 anos, e os fiéis participaram da celebração com alegria. Mas eu sinto que aqui o pessoal tem um amor próprio à Nossa Senhora, uma fé grandiosa naquela que realmente, para Deus, foi a grande serva do Senhor. O povo de Deus, unido à Nossa Senhora, sabe que para Deus nada é impossível. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão. Nós voltamos do VT, você viu a bela organização da festa de Nossa Senhora dos Impulsivas. E agora a gente vai rolar o quê agora? A gente vai falar sobre o quê? Você é quem diz, você é quem manda, né? Não, vamos lá. Vamos falar sobre a história de Paulo Roberto Prefeito, onde teve derrota, superação, ação e vice-versa. O senhor quer falar um pouco mais sobre Paulo Roberto? Aliás, o que o senhor sabe sobre Paulo Roberto? Leis de Arruda. Vinícius, eu sei um pouco de Paulo Roberto. O que eu sabe, já viu o que eu falar, não sei se é verdade, né? Que eu não posso dizer uma coisa que é verdade, que eu não tenho certeza, né? Mas o que eu ouvi falar de Paulo Roberto, que ele era um cara humilde, pobre, quer dizer, um cara que morou na beira do rio, e aí eu não sei onde foi, se foi aí um doutor... Foi na ponta do DIC. Foi no DIC. Foi no DIC. Diz que foi um cara, um menino humilde mesmo, de família pobre, e graças a Deus ele sonhou em crescer na vida, né? E graças a Deus ele conseguiu ser professor, tem aquele colégio, como é o nome do colégio dele? É... Agora me esqueci. Radar. Não, Radar não, é... Radar, rapaz. Unifacol. Sim, um facol. Unifacol. Unifacol. É, uni. E agora conseguiu ser prefeito, né? É que ele tentou, acho, umas duas ou três vezes, se você prefeito, e não conseguiu. Olha, veja, vou ter uma foto do ano 2000, que era a vitória do futuro, que era ele com aquele Breckfeld, que o povo diz, né? Que foi um dos piores prefeitos, igual a Grailson. Aí é o povo que diz, tem outros que não acham, tem outros que acham, porém vice-versa, né, Geraldo? Tem o que o senhor achou sobre ele ganhar, tem as eleições, a posse dele também. É, o povo que, né, Vinícius? O povo que mudança, e... Como dizia, a voz do povo é a voz de Deus, né? O povo quiseram e ele conseguiu, né? É. E agora pedi a Deus que ele seja um bom prefeito, né, Vinícius? Que ele diminui bem e faça o que ele prometeu, né? É. Porque se não prometeu, o povo troca também. E eu também. Se o povo vota, o povo tira, Vinícius. Tem oito anos também, tem ele e vota. É verdade, é verdade. Se ele votar com 16 anos já dele, já posso tirar o título. Pronto, você já pode votar. Vamos lá, Tio Geraldo, eu vou fazer só mais uma coisa. Vamos lá agora assistir o VT da história dele, e daqui a pouco a gente vota, certo? Amém. Essa não é uma história sobre um homem. É sobre um sonho. A minha infância foi uma infância normal, como qualquer criança do periferia. Eu lembro que naquela época, nós brincávamos de pinhão, jogava bola, lá no campo do dique. E lembro que naqueles intervalos das nossas brincadeiras, eu sempre falava desses sonhos de futuro. E o mais importante é que aquelas pessoas que brincavam comigo, hoje muitas são testemunhas daquilo que a gente pensou lá e que ao longo da minha vida começaram a ser realizados. Quando você sonha e compartilha, tem tudo para que dê certo. E deu certo comigo. E graças a Deus, ao longo da nossa vida, a gente vem realizando sonhos que foram compartilhados. Não há nada como um sonho para criar o futuro. Mas quanto vale um sonho? Olha, eu acho que sonho não tem preço. E ao mesmo tempo, não custa nada sonhar, né? Mas não basta só sonhar. Você tem que traçar metas e ir em busca dos seus objetivos. A vida é imprevisível e coisas incríveis podem acontecer. Quando você passa a acreditar em você mesmo, onde você pensa e realiza. Mas o importante é também você trazer as outras pessoas para sonhar com você, para acreditar nos seus sonhos e nas suas realizações. Aí fica muito mais fácil. Permita-se sonhar e realiza. Quem conhece Paulo Roberto sabe a minha história de vida e sabe o quanto foi difícil chegar até aqui, passando por todas as dificuldades. No entanto, no meu vocabulário, não existe a palavra dificuldade. Não existe desistir e parar de sonhar. Existe sim persistir e acreditar sempre. Os vitorienses sonharam esse sonho comigo. Sabem que tudo isso pode ser realizado. E hoje, eu quero deixar um recado para você. Sonhe. Acredite em você mesmo e saiba que tudo é possível quando se tem fé em Deus. E como a minha vida foi sempre movida de sonhos e realizações, eu convido você a neste momento compartilhar esse novo sonho que se inicia. Administrar a cidade da vitória de Santo Antão para gerações futuras. juntos comigo, com o professor Edman, com os secretários, servidores e todos os munícipes, fazendo com que Vitória de Santo Antão seja reconhecida no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Vitória, demonstra o teu valor. Sinal Gerador de Conteúdos. Eu me chamo Marcos Vinicius, esse aqui era o do Domingos de Mello e nós iniciamos aqui para finalizar. Depois de um ano, eu apareço aqui novamente. E vim agora ter tempo para falar, tio, e agradecer a todos que estão nos seguindo. Ontem, nós batemos a meta de 290 e daqui a pouco nós estaremos chegando aos 300. Então, era o senhor, agora é só o rimo ali, para 290 pessoas. Falei, com Deus. Amém, amém. É um prazer muito grande falar com o povo que eu não conheço, mas está tudo no meu coração, né? Então, vamos lá, gente. Se inscreva aí embaixo. Se inscreva aí embaixo. Ative o sininho da notificação. para receber Virgem Inguares todos os dias, aos meio-dia. Aos meio-dia. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto